Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, olha, nesse vídeo aqui, eu vou estar falando com vocês aí, um pouquinho sobre o meu manejo aqui e o pessoal sempre me perguntando, ô Lestir, por que você usa, né? O pessoal vê aqui nos vídeos, os meus comedor meia-lua aqui, tudo com tampa, né? E o pessoal sempre questiona mesmo, né? Ô Lestir, por que você usa o comedor meia-lua com tampa? Fulano não usa com tampa e ciclano também não. Então eu vou estar falando sobre esse assunto aí, para tirar dúvidas do pessoal. Lembrando que eu não estou aqui para questionar o manejo de ninguém, nem para implantar um novo manejo. Só vou mostrar o que eu penso sobre o assunto e por que que ainda eu continuo usando com tampos comedor no meia-lua, beleza? Então venham comigo nesse vídeo. Pessoal, já iniciando o nosso vídeo aqui, antes que eu me esqueça, eu quero agradecer aqui a todos vocês que é inscrito no canal E você que está vendo esse vídeo aqui, tá? Eu quero convidar você a ser um parceiro aqui do canal também, clicando em se inscrever, clica também no sininho, para ativar as notificações. Assim, todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo aqui para o canal, você vai ser informado, beleza? Sejam todos sempre muito bem-vindos, aqui é o canal CF Criadores e Canários do Brasil, beleza? É, pessoal, é o seguinte, é, muitas pessoas me perguntando, né, em relação ao manejo dos comedores meia-lua Por que, vou decidir, por que que você usa os comedores meia-lua e você usa com tampa, né? É, pessoal, e, pessoal, é, questiona e hoje eu vou estar respondendo. Por que que eu uso com tampa? Por que, pessoal? É, os canários, eles comem dentro do comedor meia-lua, vocês podem ter um canário lá comendo Não sei se eu consigo me aproximar, mas já saiu tudo, se não deixe a gente se aproximar É, eu notei que muitas das vezes o pássaro não come dentro do comedor meia-lua Ele come pra fora, ele cata a semente e come pra fora E, às vezes, come dentro também, tá? E, dependendo aí, como que o pássaro tá, né? Depende de cada pássaro, mas ele come dentro do comedor também Só que, pessoal, o que eu penso é o seguinte É, aqui, pessoal, tem muito pó, sabe? Na minha região aqui Você limpa uma partilheira e daqui a pouco já tem pó de novo Então, eu acho, na minha concepção, tá? Deixa eu até pegar aqui Então, só pra o pessoal aí entender A maioria do pessoal usa assim, ó Vou tirar a tampinha aqui pra vocês verem Como que eles usam, né? Então, o pessoal usa assim, ó Sem a tampa, ó Tá? Ó lá Eles usam desse jeito Sem a tampa, tá vendo? Né? E ele fala que usa assim porque O pássaro, ele come dentro do comedor E acaba respirando o pó da farinhada Tá? O pozinho que tem aqui na farinhada E, pessoal, aí por... E eu não uso Por que, pessoal? Que eu não uso esse manejo? Vou mostrar pra vocês aqui agora Olha o pó que tem em cima dessa tampa Tá vendo? Olha aqui pra vocês verem Ó Ó, vou passar meu dedo aqui, ó Meu dedo tá limpinho Vou passar pra vocês verem Ó Tá vendo o pó branco? Ó Ó Esse pó aqui, pessoal Vai dentro do alimento Se não tiver a tampa Então, eu Eu vou descer Tá? Eu vou descer Eu prefiro Tá? Que o pássaro ainda que respire lá dentro Mas que seja a poeira da farinhada Que é... Não é contaminado É guardado em recipientes, ó Fechadinho com tampa de silicone Não entra pó aqui dentro Então, a farinhada que sai daqui Tá? Eu não cato o copinho É... Eu não cato o copinho do comedor Meia Lua Daqui, ó E pego direto Eu não pego daqui E pego direto na farinhada Por quê? Também tem poeira pro lado de fora Então, eu não... Eu costumo pegar com a... Com a pazinha, entendeu? Eu venho aqui Eu vou mostrar pra vocês Vê, ó Ó Eu tenho um copinho Pra mim pegar a farinhada E ponhar no comedor Meia Lua Então, pessoal Com toda essa restrição aqui De contaminação, né? De armazenamento Eu prefiro Que os meus pássaros Ainda que seja um pouco Que for respirar Que respire O pó da farinhada Do que, pessoal Se você não colocar a tampa Todo esse pó em cima da tampa Aí de dois dias Isso é dois dias Que sábado eu limpei tudo Dois dias Sábado, domingo Hoje é segunda, né? É dois dias Já tá com o pó em cima Esse pó Ele vai direto Na alimentação do pássaro Esse pó Que está no ar Esse que é perigoso Esse que tem ácaro de traqueia Entendeu? Que pode ter ácaro Esse que pode ter fungo Esse que pode contaminar o alimento Esse é o meu modo de ver O meu modo de pensar Tá? Então eu acho que Tapadinho aqui, ó Ó Ele é tapadinho Né? E como aqui ele é retinho A poeira não cai dentro Ó, ele é reto Ó Tá vendo? Não cai nada aí dentro Não entra nada lá dentro Então a comida aqui Tá protegida O pássaro Ele vai ficar exposto Porque é fechado ali Ele vai ficar exposto Ao pó da farinhada Sim, se ele comer lá dentro Sim Mas o que eu vejo É que a maioria dos canários Cata e come lá fora Tá? Eles catam a farinhada E comem lá fora Então, pessoal Por isso que eu não uso Explicando Por que que eu não uso Tirar a tampa dos comedouros E não acho Que seja muito É... É... Vantajoso Você tirar a tampinha Né? Eu não acho Que seja vantajoso Se tirar a tampa Por quê? Por causa do pó Ah, vou descer Mas aqui onde eu moro Não tem pó nenhum É difícil, né? Ainda mais, gente Que nem eu moro sozinho Eu vou limpar a casa Né? Eu limpo a casa Moro aí Eu e meu pai só Você limpa a casa hoje Aqui dois dias Tá cheio de pó Né? Então É... Esse pó É complicado Ele cai dentro do alimento Então eu tô explicando pra vocês E por que que eu uso Os comedomelos com tampa Porque eu acho Que é melhor ainda Os pássaros Comer protegido o alimento Mesmo que for o pózinho Ali da própria farinhada Né? Que é limpinho Do que o pó Né? Que tá caindo, né? Que ele cai à noite A temperatura cai E o ar para Né? E o ar vai caindo Em cima da comida Beleza? E é por isso também Que eu não deixo comida Pessoal De um dia pro outro Em porta farinhada Então eu coloco aqui Porta farinhada Eu coloco comida Pouquinho Que os canais Vão comer Né? Então Comer o atalho Eu já tiro E jogo fora Tá? E num dia Dejo um dia pro outro Porque passou Chegou a noite A temperatura baixa O ar para E o que acontece? A poeira se assenta Beleza? Certinho? Então só explicando Para vocês Não estou criticando O manejo de ninguém É que o pessoal Está me perguntando E eu estou passando Por que eu faço assim Porque a gente Que cria conteúdo Na internet A gente tem que dar Explicação sim Né? O pessoal me questionar E eu tenho que responder sim Não pode achar ruim não Tá bom? Então é isso aí Tá bom? Cada um tem um manejo Não estou implantando manejo nenhum Esse manejo aí Já existe há muito tempo É que o pessoal Vai criando outras alternativas Que acha melhor Mas nesse manejo aí Eu não acho que é melhor Beleza? Eu não digo É... Só se não tivesse poeira no ar Mas a poeira do ar É muito mais contaminada Do que a poeira da própria ração É isso que eu quero dizer Tá bom? Beleza? Então pessoal É... Pessoal A temperatura aqui Está bastante quente Tá? Lembrando que Mesmo que o meu canário Eu coloquei Para mostrar aqui para vocês É... Ui Deixa eu virar assim Pega a imagem melhor Eu coloquei manta térmica Tá vendo? Duas manta térmicas Entendeu? E ele é forrado Por dentro e por fora Dos dois lados Então ele dá uma... Protege um pouco, né? Beleza? Estão mostrando para vocês aí Aqui estão os meus canários Pessoal É... Já separei os machos Já estão todos na gaiola Né? As fêmeas esse ano Pessoal Uma dica importante Para você aí Para não deixar Para a última hora Na hora de comprar A canária fêmea Agora é o momento certo De você adquirir Uma canária fêmea Entendeu? Adquira agora Entendeu? Não deixe para a última hora Não Beleza? Aí você vai... Enquanto você for comprar Uma canária Veja bem A saúde dela Se ela foi medicada Né? Entendeu? Porque pessoal Você pegando a canária agora Né? Fugindo um pouquinho Do nosso assunto Do vídeo Mas é todo um... Beleza? É... Você pegando a canária agora Você... Você vai poder analisar a canária Você pega a canária sadia Você pode preparar ela Né? É... Me adiantei Eu vou mostrar para vocês As minhas fêmeas Que estão aqui embaixo Olha as canárias vermelhas Eu comprei duas fêmeas vermelhas Elas são pequenas pessoal Mas são boas de cor Vou mostrar um pouquinho As minhas canárias Para vocês verem É... Essas são minhas canárias Né? Que... É... Eu fiquei somente pessoal Com... Foi... Três canárias do ano passado O resto aí eu troquei tudo Mantive essa salsa também Estão tudo trocando pena ainda Né? Então... É... Esse ano eu já comprei Umas fêmeas logo de agora Que eu quero acompanhar Que eu quero acompanhar pessoal É... Acompanhar a canária A saúde Beleza? Essas são minhas canárias Vermelhas aí Beleza? Algumas, né? Aqui são os canários Cirióticos Que eu tirei esse ano, né? Alguns vermelhos, né? É... No vídeo fica diferente Esse aqui são alguns dos verdes Né? Alguns desses aqui Vai pra zenda já, tá? Beleza pessoal? Então é isso aí Tá? É... Espero que vocês gostem do vídeo Tá? É isso aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!